Como é que é, meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boy, que espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado vamos dar início a mais um episódio de Days Gone. Sejam muito bem-vindos aos meus aposentos. Siga! Para quem não viu o episódio passado, ficámos com uma missão principal, julgo, para fazer, que é esta. Acender uma vela, que é com a Riki, temos que ir para ali com a mota e vamos acender, acender não, vamos arranjar a eletricidade num poste, julgo que seja um fusível que esteja queimado, mas a gente já vai ver isso. E ela precisa da nossa ajuda para reparar. Estas aqui os freaks que se lembram de coisas, mas espera, eu abro o botão. Só um tipo, uma cambada de pacientes de Alzheimer, mas curiosos, mais fortes, que querem arrancar as tripas. Tens tudo o que precisas? Já, tudo do que me lembrei. Vamos. Vamos. Vai ser sempre a... Bem, estás muito entusiasmada. Resgar. É a vela, Digg. O quê? Velho de idade? Mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Estamos há dois anos a amaldiçoar demasiado. Destroxemos luz a Lost Lake. Estamos a acender a primeira vela. E há, só há um problema com isso. E é qual, Digg? As luzes atraem todo o tipo de bichos nojentos e fazem com que seja mais fácil encontrar-te. Ei, chegámos! Merda! Bandalhos! Tinha esperança de que estivesse livre. Ah, isso já era ter muita sorte. É isso! Outro prêmio. Então, sabe festa ou não? Ok, acho que já não há mais. Ah, pois não, não há. Nossa amiga e Ricky fez o favor de disparar, né? Nada como escada. Ok, para arranjar isto, tenho de subir até ali. Já fizeste isto alguma vez? Não, mas há uma primeira vez para tudo, certo? Certo. Ok, anda, uma ajudinha. Ok, pronto? Aham. Um, dois, três! Um, dois, três! Se caires... Não te consigo apanhar! Uau, obrigada! Tente tentar ter isso em conta. Entra lá! Merda! Nudes! Na boa! Digg! Já tá cá em baixo Filhada Da caixa Ah tá tudo bem aí Chega aqui em baixo e sacode Tá, mas aí está ou não está? Ah Ah Está feito Vou descer Isto é Ah espartam Ah foi divertido Ya temos de voltar cá e fazer isto outra vez Eu digo aos Kizel para mandar meter arame frappado à volta Para afastar os nudes Ya é o trabalho de merda que ele gosta de me dar Ah ha ha Tu safaste Anda tenho de ir ver outra coisa Ah Espera aí, espera aí Ah, porque não é isto Ok Ok Deixa ver se está aqui alguma coisa Mas acho que a gente já limpou isto tudo Por acaso Não Dá a porta para fora né Ok É que nós temos muitos poucos recursos a esta altura E temos que apanhar tudo o que der para apanhar E temos que apanhar tudo o que der para apanhar O que interessa é esse Estávamos carregados de tudo E acho que eu posso mostrar isto assim Vamos ver Se tivermos que apanhar mais qualquer coisa Perdeu a tenda Até aqui Na vida estão Então A tua miúda Ok, como rei é que? Não é difícil ligar os pontos, Dink Como aprendeste naquele campo de refugiados A norte de Bel-Nem Nas últimas semanas Temos visto helicópteros do Nerm no ar Estás à espera de quê? De um milagre? Que elas estivessem com eles? Algo do género Mas ela não está Não Lamenta Olha, não é nada demais, ok? Esquece Ok É, olha Pois ele não quis foi dizer Eu estava à espera de uma resposta torta por parte do Dink E Manel tinha uma quinta Uau As notícias espalham-se Estou quase pronta Toda a eletricidade do resort passa por aqui Retirei o disjuntor há uma semana Para não ir abaixo Ok Já estou pronta Muito bem Atenção Ouçam bem Ok Os últimos meses foram difíceis Eu não vou negar Temos falta de comida, medicamentos, porra De tudo basicamente Mas temos uma coisa em abundância E sem isso Tudo o resto é insignificante Essa coisa é o quê? Confiança Não há muito tempo Chegaram mais uns vadios ao nosso campo Alguns disseram Expulsem-nos Já não temos que chegue para nós Outros disseram Podemos confiar neles Esta noite Prova aquilo que eu tenho dito desde sempre De todos precisamos Mas mesmo de todos Todos que queiram ficar aqui Todos que queiram trabalhar Todos que queiram ajudar a reconstruir É mesmo isso Durante os últimos meses Enrique tem feito isso mesmo Bom trabalho Mas não pode fazer sozinha Precisa de ajuda Esta noite Só é possível Porque recebemos Um vadio No nosso campo E deixámo-lo conquistar A nossa confiança Esta noite Damos mais um passo para Escapar à escuridão Hahahaha Anda cá Anda cá Obrigado Obrigado Oh meu Deus Ei, ei Vocês os dois Eu tenho uma garrafa de whisky lá dentro Bem, é a tua deixa Ya, ah... Boa noite O que aconteceu? Ah, não é nada Uhum Anda, vamos ter com a Eddie Uhum Então a mulher da foto Era ela? Era a minha mulher, sim Pergunta estúpida Desculpa, Dick Não faz mal Ela... Já morreu há muito tempo Mas... Deve ser difícil ter esperança E depois... Sei lá Gostava que... Houvesse forma de te ajudar Bem, até há O quê? Parar de falar disso Ok Eddie? Eddie? As luzes estão acesas Acho que ela não está cá Eddie, estás aqui? Ok, despote Dispo, dispo o quê? Despo a camisa Senta-te na mesa Ei, olha, isto não é nada Deacon Queres apanhar uma infecção? Uhum Eu posso ser engenheira, Dick Mas... Isso não quer dizer... Ah, que não sei, fazer um curativo Nunca teria adivinhado pela forma como acariciavas os... Interruptores e circuitos, ou seja lá o que estavas a fazer Ok, isto... Hum Pode doer Só... Um bocadinho Estás pronto? Ah, ah porra, ok Sério? Porquê que nós esperamos que a Eddie volte? Lá-te-s Aguenta Pronto Já está Bebe chorão Vês eu disse que não era nada Pois, disseste Ah, uau Tu andaste mesmo na guerra E há mais do que uma vez Merda, pois é Ah, onde é que foi esta? No Afeganistão, ou... No MC, ou depois? Eu... Eu não me lembro Então e esta? Não sei se... Ouvi dizer que a Eddie não gosta que... Que andem a mexer no que é dela Já Também ouvi dizer isso Então e esta aqui? Riki Digo que não sou casada Ok Porque é que não voltas cá amanhã Para ver a Eddie E para ela te dizer que fiz um excelente trabalho Riki é... Digo que não... Não faz mal Não tens de quê? Hey Deacon Um dia destes Para e acende uma vela Pode ficar muito escuro e frio lá fora O outro viu o esquizo Esse é um Shib Para além de Para além de não ser boba A pessoa ainda é Shib E venha o Hab settings Para além de não ser bobo, a pessoa ainda é Shib E aí E aí Olá Deacon, que é que se passa? É o Boozer Ele está bem? Ya, não, bem Não está, não está doente nem nada, só que não sei Eu avisei-te de que ia ser uma grande adaptação Tens drogas por aqui? Tipo antidepressivos, algo desse género? Não, desculpa Ok Espera Soube do que aconteceu De ele ter ido atrás dos tipos Que andavam a matar cães E aí Quase morremos por causa disso Talvez seja essa a resposta Que quase morremos por causa disso Ouve Do que é que o William gosta tanto Que até arriscaria a sua própria vida Animais Ele não precisa de algo para curar o corpo Mas sim Para curar a alma Já percebi Já percebi Obrigado, Eddie Deque Deque, Deque, Deque Ouvi dizer que foste tu que arranjaste a eletricidade Muito obrigada Ah sim? Ouviste mal Foi a Ricky É a ela que tens de agradecer A Ricky? Estou capaz de a beijar Mas não digas a Bri Não convém Não convém Ah, sim Ei, passa por cá mais vezes Temos saudades de truco Olá, Dick Joe Estou Tens aqui umas orelhas Ok Já está Já está Ah, tenho Tenho que dar, né? Ei Hey, Duncan Buzz Procura-se alguém particular? Abastecer Muito, não Já, teste Muito obrigado aí pelo depósito Ei, a tua moto ficou fixe com isso Já ficou com um depósito maior, né? Não achas? O que mais te posso arranjar? Mas a suspensão é... É uma bela peça Boa e resistente Já, essa peça é boa Gosto mais destes Estes não, este é o mais fixe Vai durar bastante Ei Ei Ei, a tua moto ficou fixe com isso O que mais te posso arranjar? Bem, isto é só mesmo para ter a certeza que tenho tudo Ok, eu trato deste Estou aqui, se precisares Muito obrigado Algum trabalho para nós? Obrigado, tem um O Fuças voltou O quê? Onde? Onde é que ele está? Fugiu assim que me viu O Jeremy seguiu Eu sei Eu tentei impedi-lo Porra Onde Ricky? O Jeremy seguiu até à velha serração Disse que o Fuças devia estar enfiado no campo abandonado do Nero Ok Eu vou tratar dele Preciso que tragas a navalha dele de volta Espera, o quê? Precisas de provas? Porra Ok, está bem Excelente, como queiras Não deixes escapar, Dick Quem sabe quantos corpos estão enterrados por aí? Ok, deixa comigo Vou sair daqui tarde Vou sair daqui tarde Dickens St. John, como estás? Olá Buzz Velha serração Verifico o último local onde foi visto Às vezes penso nos Freakers, sabes? Tipo... Espera... Eu aboço um jogador Elkai Estás a ouvir-me? Elkai, escutou? Corra! Alguém que vá buscar Procurem na escavação Como vai isso, Tucker? Não tenho saudades das tuas merdas Mas achamos ter que voltar lá Ei Dickens, estás aí? Sim, Eddie Ouviste? Os meus pacientes ouviram-te Tal vez saibam onde podes encontrar um cão saudável Ok, estou a ouvir Há um pequeno resort a sul de Sherman's Camp Umas cabanas na mata Estás a serma lente Sim Ouviste? Não Ok, é ao pé da autoestrada de Sent yer A estrada é que vai para a terra de santação Ah, a Ricky diz que foi lá com... Estou na serração Eu vou atrás dele Tenha cuidado, Dickens Também está-me a mandar dar a volta O problema é a horda. Assim que isso começa a falar... Eu acho que me vou arrepender para o resto da minha vida disto, mas está bem. Onde é que tu viste o gerador que eu não vi? Vamos lá. 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 É só a luz, ok. Sacode o bruxo. E é o quê? Eu quero alguma coisa para ligar isto, mano. Nós estamos lixados. Não vamos conseguir ligar isto. Desce para não me meter com a horda. Era top. Ah, o gerador está ali, já o vi. Passei por ele. Mas não o vi. E podia estar aqui perto, também, do garrafão. O Jerry Khan, neste caso. Será que ele liga? Liga. Sem gasolina. Claro. Como é que tu não pensaste nisso, né? Digo. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Eu acho que vai dar a geneira. Está bem. Acabamos nós. O que é que está a falar? Vamos lá. Sim, são todos. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Mas pode ser que tenhamos o caminho livre, sendo assim. Caraca, acho que eles estão todos a vir por aqui, estão todos a ir por lá, já nem sei. Aí estão todos a voltar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah! Ah! Hm. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Como é que... Tu ficas ai a fazer wowow. Tu também ficas. Tu também ficas. Tu também ficas. Tu também ficas! Tu também ficas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 t para nós por isso já sabem arrebentem com o like subscrevam o canal se não são subscritos partilhem o canal com os vossos amigos o Boyka a partir de agora vai começar a evoluir muito mais o armamento em vez de querer evoluir a moto podem contar com isso o Boyka não estava à espera que fosse já a horda eu até pensava que muito provavelmente se calhar não iria ter que lutar com nenhuma apenas fugir foi aquilo que aconteceu da outra vez quando fomos ter com o buzzer, que o buzzer estava com a pinga afinal não vamos ter mesmo que enfrentar eu quero enfrentar e quero enfrentar todas mas por isso temos que estar protegidos e com um bom armamento e com uma boa estratégia para o fazer por isso peço as minhas desculpas já sabem daqui com vocês foi o Ruben Alves Boyka arrebentem com o like subscrevam o canal se não são subscritos partilhem o canal com os vossos amigos vemo-nos no outro dia já sabem fui obrigado haha haha e aí tchau